Agora é a hora do quadro Me Ajuda Tibete Pet. Roda a vinheta! No quadro Me Ajuda Tibete Pet de hoje eu vou falar do cãozinho gigante. Ele desapareceu na rua Alberto Agapito Ferreira, do bairro Jardim de Alá, em Juiz de Fora. O cachorrinho está desaparecido desde o dia 7 desse mês. O gigante tem o pelo marronzinho, bem clarinho e o rabinho cortado. Gente, pessoal aí de Juiz de Fora que está me assistindo, vamos ajudar. Se você aí de casa viu o gigante, entre em contato com a Ana Carolina pelo telefone 32 998229346. Ou com o Antônio pelo telefone 32 991161819. Você também pode ajudar. É só compartilhar o quadro Me Ajuda Tibete Pet nas suas redes sociais. Logo depois do programa, o Me Ajuda Tibete Pet é postado no Facebook e também no YouTube da Rede Mais. E é só você procurar Rede Mais HD. Se você também perdeu o seu animalzinho de estimação, o seu cachorrinho, o seu gatinho, é só você entrar em contato com a gente também aí, viu? Entra em contato com o nosso WhatsApp que é o 359-840-330-11.